Música 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Se tu mague é perdão, se não te vai Emocinado e tu não agar Evidinha, evidinha Ué, ala, dança-ra na valli A dor de navi, reu necunado Santana, honrando eu vei A dor do navi, reu necunado Santana, honrando eu vei Masi-comando, emто, buti nada Me invidinha, men día quoi, bora Me invidinha ainda, deira Ed figuring 一ара 款-bu-deira Umi guna, maение, ube on Maio38, haio, maio, maio Olurchen orbital, semmeda Máio38, si tu maio A CIDADE NO BRASIL Lá de mim é e o pegue a vida, se derrame a vida, se derrame glima e Kingdom. Terceira-se a vida e a vida, é tudo que ficou rando. Está a vida, não vale a vida, não sei o que é que eu tenha. — Eu não estou a sua vida, é o grande apaginovão, e o r spawn, é oabouts, o ramos. — Nossa, não executita. Se você quer saber, se você quer saber, se você quer saber, se você não tem nada, A vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida A vida, 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 A vida